Quero reconhecer a todos com a paz do Senhor, os irmãos aqui presentes, aqueles que estão nos seus lados, já pedindo perdão, os irmãos, pelo atraso, tivemos algumas cobrinhas técnicas e chegado também, mas estamos aqui para mais uma lição da escola minha. E aqueles que são os irmãos que em casa abram as suas lições na sua revista, a lição de número 10, pois a lição de número não seria ministrada pelo nosso nome Franciel, mas que teve um problema em casa, está resolvendo e nós então teremos a aula de número 10 hoje com o irmão Valdir, que está se preparando exatamente para essa lição, no dia que vem, e no próximo domingo então, nosso irmão Franciel, ele trará a lição de número 9 para nós, amém queridos? Cuida a tua cabeça e olha junto comigo na abertura desta maneira de estudo da Palavra de Deus. Amado Deus e comandoso Pai Celestial, é no nome de Jesus Cristo que eu fico amado e mais parabéns nos reuniões do que ele reja, senhor, dessa equipe, para estarmos agravando essa palavra, que certamente alcançará muitos lágrimas na manhã deste domingo. Senhor, abençoe a cada lágrima, a família que estamos acompanhando, senhor, que lhes compartilhe com outros e mais, para recebemos, senhor amado, o ensinamento da tua palavra na nossa lição da escola bíblica dominical. Senhor, meu Deus, eu te peço a bênção sobre a bênção de cada irmã e irmã, jovens, cada um, pai querido, que estarão acompanhando a lição deste dia. Senhor, ser conosco, segundo a multidão das tuas misericórdias, é a bênção que nós te pedimos, pai. Senhor, em nome de Jesus, meu filho amado, a vida de vida e feita, hoje e sempre. Amém, Jesus. Amém. Queridos irmãos e irmãs e irmãs, nós estamos louvando a Deus no momento de 155, já pegue a sua palavra para nós louvarmos juntos. Aproveitando aqui, eu quero agradecer já no dia de novo, o bom dia que vai apresentar para nós a lição de número que vem e no domingo que vem nós receberemos a lição de hoje, a lição de número 9, com o nosso dono Franciel. Quero agradecer também o pastor Eber, quero agradecer o que fizeram jovens e também fizeram realizar o seu culto de adoração a Deus e ontem à noite, através da live também, agradecendo os irmãos que participaram e pedindo que os irmãos divulguem o trabalho, mandando também as orações, o nosso pastor-presidente, a nossa diretoria central, assim como também a nossa diretoria regional, na pessoa do pastor Atenir de Almeida, que Deus convence em todos, em nome de Jesus. Louvemos a Deus como em viramos 175, irmãos amados, glória a Deus. Louvemos a Deus como em viramos 175, irmãos amados, glória a Deus. Seguir avante e triunfantes Comparteremos e venceremos No nome santo de Jesus No nome santo, alegrão e fogo Eu fui lavado, sinto e carna E me perdido, mas não perdido No nome santo de Jesus Irmãos, trabalhos, santificados E me perdidos, mas não perdidos Não mais perdendo o tempo acento No nome santo de Jesus No nome santo, alegrão e fogo Eu fui lavado, sinto e carna E me perdido, mas não perdido No nome santo de Jesus Que bons trabalhos, purificados Sejam valentes e imprudentes Estais lavados e libertados No nome santo de Jesus No nome santo, alegrão e fogo Eu fui lavado, sinto e carna E me perdido, mas não perdido No nome santo de Jesus Também quero convidar Nosso bom dia Que vai estar ministrando Para nós a lição De número 10 Nesta manhã Que é Revenendo graças ao Senhor Amém? Amém? Muito alegria Que nós estamos aqui nesta manhã para celebrarmos ao Senhor conforme está nos apresentando o tema o nosso sugestor, trimestrado, pastor Adeldo Salmos no Nascimento eu quero fazer uma alegria oração a Deus em nome de Jesus Pai Eterno estamos aqui nesta manhã em Tua presença em Tua presença santa, Pai aonde queremos te bem dizer primeiramente pelo que Tu és pelo que o Senhor faz e com esta graça maravilhosa que o Senhor está nos concedendo nos propicia nesse momento para estarmos aqui com liberdade espiritual, Senhor te pedimos, Senhor, a guia do Teu Espírito uma direção Espírito Santo ilumina os olhos do nosso ouvinte que nos ajuda e que aonde a nossa palavra chegar aí sim, através desse estudo os Teus servos possam ser, Senhor edificados exortados e consolados em nome de Jesus é o pedido da nossa humildação e sendo assim nós agradecemos Amém Glória a Deus Aleluia Meus irmãos o assunto hoje é o assunto número 10 o nosso pastor já justificou esse adiantamento da lição e nós estaremos dando sequência ao nosso estudo cujo título é Reimento Graças ao Senhor o texto do livro da nossa nação ele vai dizer de seguida Louvai o Senhor porque a sua benignidade é para sempre Salmo de 1.5 118 e o verso 1 a verdade é do cara render graças ao Senhor em todo o tempo é um princípio de vida que caracteriza aquele que está em Cristo os nossos objetivos costumeiramente são três primeiro apresentar as características do Salmo 118 falar sobre a bondade e a benignidade de Deus e por último mostrar que Cristo a pedra do ar sustenta a sua igreja louvado seja glória se glória com o Senhor meus irmãos na introdução de hoje ela nos diz que o estudo do Salmo 118 destaca a relevância de exaltarmos o caráter de Deus confiarmos nEle em todo o tempo e testemunharmos os seus maravilhosos feitos é uma exaltação é uma responsabilidade dos servos de Deus em todo o mundo em todos os lugares têm testemunhar dos seus mal materiosos feitos semelhante comportamento dos discípulos que tinham esse comportamento eles foram testemunhas oculares especiais oculares em todos os lugares independente das circunstâncias eram tempos difíceis mas a verdade ela é bem enfática eles testemunham em todos os lugares que eles passavam mediante aquilo que eles tinham visto ouvido e presenciado debaixo da liderança do Senhor Jesus o tópico de número primeiro meus irmãos ele vai dizer dessa maneira louvor como resultado da confiança né o nosso orientador o pastor Ariel ele trata o tópico primeiro como a primeira parte ele fala sobre a parte integrante do salmo do sublinelo o tópico 2 o título tópico 1 3 ele explicita sobre o salmo o que expressa a gratidão glória ao Senhor quando estávamos meditando nesse assunto nós compreendemos que independente do teor emocional que traz os salmos para mais da exortação de amor essa sensação maravilhosa nós podemos ver através desse que os rileus eles eram compostos pelo salmo 113 114 115 116 117 118 por exceção o salmo 126 ou melhor o salmo 136 quando ele trata de um salmo considerado de grande e leve 126 na introdução do salmo 136 118 é um chamado para louvar a Deus pela sua bondade e seu socorro então através desse tópico nós entendemos que nos tempos bíblicos os servos do senhor eles tinham por determinação religiosa ou da lei se reunirem uma vez lutando para celebrarem aquelas três festas conhecidas muito valorizadas na cultura rileu significa louvor um grupo de salmos identificados como rileu conforme eu já falei dos 113 a 118 segundo os historiadores o rileu eram apresentados recitados nos cultos da sinagoga e nas três grandes festas de peregrinação isso era uma prática comum e normal a páscoa a festa do pentecostes e também a festa das camadas ou das tendas né esses salmos né eles eram constituídos de exaltação aos alunos de Deus e a sua obra salvadora louvado seja o nome do Senhor quando nós olhamos meus irmãos o título nós devemos compreender que existem várias vertentes de pensamento mas aqui me chamou mais a atenção durante a nossa meditação é que esse salvo ele se reporta ele se assinina muito próximo do tempo em que os judeus eles estavam voltando do cateleiro babilônico após um longo e demorado período cujo tempo foi pré-determinado pelo profeta Jeremias eu gostaria de compartilhar com os irmãos o livro do profeta Jeremias do capítulo de número 25 versículo de número 11 e o versículo número 12 para nós contextualizarmos e entendermos sobre o título as peregrinações o êxtase de alegria daquele povo a satisfação a reação do povo em remer graças ao Senhor pois havia um momento de muito aquilo e não é para ver isso as palavras do profeta no verso 11 ele diz Jeremias 11 e 12 e toda esta terra virá ser um deserto e um espanto e essas nações servirão ao reino de Babilônia 70 anos acontecerá porém que quando se cumprirem os 70 anos visitarei o reino de Babilônia e essa nação diz o Senhor castigando-a a sua inimidade e há na terra que está o Deus farei deles uns desertos perfeitos e trarei sobre esta terra todas as minhas palavras que disse contra ela tudo o quanto está escrito nesse livro que profetizou Jeremias contra todas essas nações então aqui está o nosso relato bíblico concernente a ida do povo para o cativão da Babilônia lendo os comentários bíblicos eu pude entender meus amigos o quão difícil foi para esse povo deixar a sua pátria deixar a sua zona de conforto pois eles deixaram casas animais eles deixaram também muitas das vezes as terras que eles tinham ou seja suas riquezas eles foram espíritos totalmente daquilo que havia durante muitos e muitos anos conquistados para se cumprir a palavra do profeta para se cumprir aquilo que o senhor havia determinado então o autor da nossa lição ele diz por um lado esse salmo é no 118 ele se encaixa perfeitamente no retorno do cativeiro que na Babilônia muito bem mas o nosso segundo a palavra de Deus provavelmente por volta do ano 585 de 1585 a 550 a 155 quer dizer não temos uma nada precisa o reino de Judá foi levado para o ativo pelos Babilônios do império que se acende na época a história regística dos Babilônios eles se assinorearam do poder e para se cumprir a palavra do profeta depois de um longo período eles foram levados cativos anteriormente o reino norte já havia sido decimado totalmente pelo imperio assílio quer dizer a política estava em evidência uma política de conquista uma política de controle levantava-se reino e abatia um serreino era um período conflitante cuja história vai registrar que as três grandes nações elas rivalizavam em eles naquele período os fascinos os egípcios e os Babilônios porém em meio a essa geopolítica essa geografia estava o povo de Deus que até então tinha domínio absoluto com relação a parte da prosperidade pois durante o tempo em que Israel foi um império governado pelos reis em particular Davi Israel ele veio na autoridade devido a sua política a promessa divina estava sobre o seu todo e eles conquistam a simpatia a adquiração e também o domínio político pois conforme nós aprendemos em aulas passadas o povo de Deus era totalmente abençoado Israel exportado em grande escala e isso demandava riquezas para o império porém chegou o momento em que a apostasia toma conta do povo de Deus e por intermédio do profeta eles vão ser exportados novamente por causa do declínio espiritual mas se tornam um pouco desavisados se deixam levar pela interferência que a palavra do profeta vai se cumprir meus irmãos porém o comentarista está dizendo que eles estão voltando do cativeiro após um longo e duro período de 70 anos para que se cumpra a promessa de Deus porque a palavra nos diz que Deus não é homem para que liga e nem diminua o homem para que se arrependa se porventura ele falar ele vai cumprir a nossa morada é um atributo do nosso Deus a nação representada pelo orador tinha sido severamente com a vida do pecado cercado quase a prescrição das nações porém o Senhor livrou o seu corpo e a nação começou a se reconstruir conforme Deus havia planejado e a louvá-lo por permitir que vivesse então aqui nós compreendemos que depois de um longo período em que eles retornaram aquelas três levas eu as vezes dou corda na minha imaginação e eu começo a pensar o êxtase a alegria daquele povo em estar sendo repatriado voltando a sua pátria é como se nós tivéssemos o nosso ar tivéssemos o nosso emprego nossos recursos econômicos e de uma hora para outra por força das circunstâncias nós perdêssemos tudo como nós iríamos encarar essa época é muito simples com tristeza amargura e amargura porém a realidade bíblica com relação a esse povo ela vai um pouco mais além dos irmãos porque eles sabiam eles foram exortados pela palavra do profeta muito antes desse acontecimento mas não deram ele então aqui fica a nossa breve exortação de amor para os ouvintes para o servo do Senhor meus irmãos vamos dar crédito com a palavra de Deus vamos nos esprender da zona de conforto vamos nos motivar buscar motivação para adorar e render graças ao nosso Deus porque ele é merecedor imaginamos o êxtase desse povo quando está retornando para a sua palavra depois desse período de escravidão pois interessante que nesse momento nós escravidamos segundo os historiadores eles tinham tudo para se apostar em perto do tipo da fé mas isso não acontece inclusive o culto a Deus o culto a Deus ele vai ser lembrado em Babilônia então ali nasce aquilo que nós aprendemos as sinagogas o ajuntamento de pessoas que já não tinham mais o privilégio de se reunir no tempo eles estavam distante aproximadamente 500 quilômetros perderam o privilégio perderam a liberdade é interessante que esses dias em que nós estamos vivendo parece que a história ela se repete existe uma similaridade muito forte nós estamos aqui no tempo mas não temos o direito de congregarmos de adorarmos o nosso Deus e levando em consideração a nação de Israel o culto a Deus o templo era o centro maior da adoração era o momento em que eles se reuniam espiritualmente e socialmente coletivamente eles tinham esse privilégio mas não vão começar as palavras do profeta que eles foram levados cantidos mas agora para que se cumprisse a palavra do Senhor eles estavam retornando e esse salvo segundo diz o autor da nossa missão eles se encaixam perfeitamente na ação de graças na convulsão desse povo nesse contexto que coisa linda imagina você que eu estava imaginando com um êxtase total agora nós temos a liberdade eu imagino quando o governo decretar a liberação né quando nós queríamos a oportunidade de nos reunirmos aqui livremente e termos graças ao Senhor sabemos que tudo isso não é atorjoso pois como diz o apóstolo de São Paulo no capítulo 8 o verso 28 da sua epística ele vai dizer que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus daqueles que são chamados pelo ser que é aleluia então Deus está com a dor assim como Deus usou o império assim para destruir o reino norte sobre a liberança do Jerusalém assim como Deus usou Nabucodonosor reino da Norte para destruir o reino de Judá o Senhor também é poderoso para interferir na política dos homens e nos abençoar novamente nos dando o direito de retornar as nossas atividades religiosas em nome de Jesus meus irmãos devemos devemos considerar também que este salmo número 118 segundo o comentarista ele diz que o vilé os vilé eram recitados nos cultos da sinagoga e nas três grandes festas das três explicações a consideração de dois um salmo muito cantado e louvado por ocasião do reitor do cateleiro do abeônico conforme o predício do profeta de Jeremias e a terceira e última consideração que eu toco primeiro para nós compreendermos é a expressão de amor a Deus e gratidão né gratidão e isso nos faz lembrar sobre a exortação do apóstolo quando escreve a sua epístola a comunidade que estava nessa glória a primeira epístola o verso 18 do capítulo 5 ele vai dizer que em tudo nós devemos agradecer ao Senhor em tudo independente das circunstâncias sejam elas boas ou ruins essa é uma virtude que deve ser extremada independente sabemos que é difícil porque teoricamente tudo fica mais fácil não é com Deus muito mais fácil mas quando nós unimos a a teoria com a prática as coisas se contextualizam se harmonizam elas ficam melhores ficam melhores então a recomendação é render graças ao Senhor independente das circunstâncias principalmente nesse momento em que nós estamos vivendo um período muito difícil né como já disse aqui no início período espiritual declínio inexistente as pessoas louvam a Deus nominalmente da roupa para fora é como disse o profeta Isaías esse povo eles ou amam em seus lados mas o seu coração está longe distante da adoração perfeita e sincera de Deus capítulo 28 29 e 30 do profeta Isaías mas nós glorificamos a Deus por essa oportunidade que Ele nos concede de estarmos aprendendo a sua palavra nessa manhã afinal só se conhece a Deus quando estudamos a sua palavra só se conhece a Deus quando permitimos que o seu Espírito nos convença e nos tire da superficialidade afinal o profeta Isaías já dizia há muitos e muitos anos atrás que a sua profecia Isaías 6 3 ele vai dizer né conheçamos e prosseguimos em conhecer o Senhor essa é a maioridade meus irmãos para nós finalizarmos o topo primeiro a nossa terceira e última consideração ele vai dizer expressão de amor a Deus gratidão né gratidão independente da circunstância conforme nós estamos falando oxalá que Deus venha nos tirar o mais breve possível dessa circunstância religiosa e que nós estamos vendo e também econômica pois as coisas isso é um caminhão que é um patamar muito difícil inclusive para as autoridades ainda essa semana o pastor estava ouvindo o presidente falar e eu fiquei muito pesaroso com as palavras dele porque eu fiquei imaginando se para nós o chefe de família não é fácil imagina que é um homem que tem a responsabilidade de uma nação de aproximadamente 210 milhões de pessoas a gerir e lamentavelmente o que nós entendemos hoje é que existe uma oposição muito forte com relação ao seu verbo isso é muito difícil é claro que Deus permite para testar a sua personalidade afinal eu acredito que ele não estava em nome do pastor foi o próprio Deus que permitiu ele estar ali então diante dessa circunstância que nós estamos vivendo nós devemos aceitar pois no aconselhamento do sábado é no dia da prosperidade nós também porém no dia contrário no dia da adversidade devemos considerar porque Deus fez tanto um como o outro para que ache equilíbrio e eu tenho plena convicção que a partir do momento que nós vencermos essa circunstância a nossa ação de graça para o Senhor ela vai ser muito mais contundente ela vai ser muito mais convívida e a nossa alegria ela vai ser se acender a um padrão muito elevado em nome de Jesus 13 a 714 no dia da prosperidade se alegra considera desfruta vive mas no dia da adversidade considera eu imagino aquele dessas pessoas que estão tendo dificuldade em honrar seus compromissos não tem o direito de ir fazer a sua compra mensal inclusive há muitos anos atrás eu gostaria de deixar bem claro aqui aos irmãos nessa aula que eu ouvi uma doutrina no Passo do Rio de Janeiro ele me chamou muito a atenção com relação a graça a celebrarmos o Senhor nas coisas simples na vida por exemplo ir ao mercado uma vez com Deus não me lembro com muita clareza isso é graça isso é fundado de Deus ir na feira por mais simples que seja a sua despesa agradecer ao Senhor por isso porque devemos nos colocar ainda perfeitamente como ele dizia devemos nos colocar no lugar das pessoas que não desfrutam desse privilegio isso é maravilhoso é um sentimento cristão de se colocar no lugar do outro é bem sabido que Deus está ensinando muitas pessoas através dessa circunstância muitos desperdícios serão corrigidos muitos exageros que serão corrigidos com relação a parte econômica inclusive dos pequenos e dos mínimos empreendedores que estão refletindo refletindo é um momento propício para refletir inclusive também os assalariados que as vezes não valorizam o mínimo que chega nas mãos para um momento oportuno para valorizar e refletir e ter graças ao Senhor porque a convicção que nós temos o jeito do Senhor está no controle ele não perdeu o controle eu creio dessa maneira meus irmãos top número 2 ele continua falando sobre a vontade do Senhor o caráter e quando nós estávamos estudando eu pude compreendermos e também não poderia deixar de falar ainda que breve às vezes elas são muito rápidas sobre as características de Deus nós sabemos que a bondade ela é um som conforme diz aqui o orientador ele diz que a bondade é o mais elevado princípio moral de Deus isso é muito forte nosso Deus ele é um ser moral independente dessa característica eu estava pesquisando e como nós já aprendemos há muitos anos atrás em sistemática Deus nos anos 90 na escola dominical uma característica diferente de Deus a sabedoria Deus é santo a infinitude sua soberania sua santidade a trindade Deus Pai Deus 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 Espírito Santo que concorda entre si eles agem harmoniosamente a onisciência de Deus que sabe tudo tudo e a sua fidelidade louvado seja o nome de Jesus afinal o nosso Deus é fiel o nosso Deus é fiel meus filhos irmãos o caráter de Deus e ele descia dizendo o sábado de 1918 é um convite para que o povo de Israel revalize sua gratidão ao Senhor em decorrência das caras e interesses que compõem o seu caráter bondade e veredibilidade e o Deus que escuta louvado seja o Senhor meus irmãos o quão bom e o quão maravilhoso é mas deixarmos o espírito gerar essa convenção com a interioridade do nosso ser e sabermos que o nosso Deus escuta é totalmente composto o Salmo 115 ele vai relamar de um Deus que tem olhos mas não enxerga tem ouvidas mas não ouve tem manos mas não apalma tem poucas mas não fala porém o nosso Deus é diferente o nosso Deus é estúpido nos mira em detalhes as nossas palavras que proferimos em oração e ele descreve aqui no ponto 2 1 sobre a bondade que é o mais elevado princípio moral do nosso louvado seja o Senhor ao qualificá-lo como bom informa-nos que nele não há perfeitos ele não age no perversidade nele há luz e não trevas não há bondade enfim tudo que provém de Deus é bom os seus caminhos os seus decretos Deus é bom em sua essência Tony Thé escreveu sobre a bondade de Deus na verdade a bondade de Deus pode ser definida como as perfeições corretivas de sua natureza e bem-revolência de seus atos. Traduzindo isso para as palavras do Salmo de número 119, verso 68. Tu és bom e fazes o bem. É uma explicação bastante simples. Deus é bom por natureza e bom o que faz. Esse é o nosso mesmo. Não é à toa que o salmista, no Salmo 136, ele descreve com muita naturalidade, de segunda parte, em todos os versos, sobre a benignidade de Deus. Ele começa dizendo, o nosso Senhor, porque Ele é bom e a sua benignidade é para sempre. São todos os versos desse Salmo. É uma bênção maior do Senhor. Então nós conhecemos a Deus por intermédio da sua natureza. A sua característica. Deus é bom. Mas alguém um dia perguntou, por que Deus é bom e Ele permite em todas essas graças e catástrofes no mundo? É uma pergunta retórica, capciosa, para tentar desestruturar e impedir a fé dos cristãos. Porém, nós entendemos que Deus Ele não interfere, muitas vezes, no livro Arbíblio, nós temos o livro Arbíblio. A maldade humana ela é contrária à maldade de Deus. Então tudo isso é resultado da maldade humana. Ou seja, o pecado que tomou conta do coração dos homens, do apóstolo. São Paulo escreveu a epístola aos humanos e ele vai dizer que todos pecados, ou seja, todos são errantes, todos aqueles que não tem a Deus, todo homem e errantes, por natureza. Por natureza. Mas nós somos justificados pela graça e pela maldade de Deus. Esta é uma verdade explícita e absoluta e contestada a maldade de Deus. Deus é maldade. Nós temos aqui uma referência aqui, no topo, no final, no topo 1, quando ele diz aqui, né, no salvo, ou melhor, no salvo de número 118, verso 1, a 29, o salmista também, ele inicia as suas palavras dizendo, louvai o Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. No verso 29 também, esse salvo ele tem 29 versículos, ele finaliza, ele faz o seu despejo dizendo, louvai o Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Ou seja, é uma característica de Deus, Deus não muda, Deus não mais se bom hoje e a noite Ele está aí, e a normal não, Deus é bom o tempo todo, como diz os cristãos americanos, Deus é bom o tempo todo, é bonito, não é? Deus é bom, isso é isso que eu digo, que é o aniversário das nossas almas, Deus é bom ou não, Deus é bom, isso é o maior, isso é o fato, Deus é bom. o salmista Davi, no sábado número 103, no verso 13, ele disse que, como pai, que se compadecem os seus filhos, assim também o Senhor se compadece dos filhos, e Deus é muito novo, é a vontade de Deus, é a vontade divina, nós não sabemos muitas das vezes como Deus age, por que tudo isso? É porque está na natureza da pessoa, está na natureza da pessoa, é a ídole, esse que ele pode de Deus, ele é bom, e ponto final, reza não, aleluia, talvez seja essa uma das razões para as pessoas se deixem levar, né, de forma interesseira, de forma interesseira, né, barganhar com ele, Deus é bom, vai, Deus é bom, que Deus é tão bom que ele tolera certos deslizes, teclitos, das pessoas que não conhecem a realidade, né, louvado seja o Senhor, meus irmãos, ainda outra consideração desse espóculo número 2, eu selecionei aqui em que ele vai dizer que trata-se de um termo, a bondade de Deus, ela também trata-se de um termo que abrange diversas características importantes do caráter, por exemplo, amor, que está prescrito, né, a nova tradução da linguagem que é hoje, amor, ali está escrito o amor de Deus, graça, a Bíblia judaica, e misericórdia, particularmente, né, nas Bíblias corrigidas, né, a Bíblia de misericórdia, e é interessante nós observarmos que a proposta de Deus, ela é extensiva, ela é provada pelo amor, Jesus disse, né, um novo mandamento nos dão, que vos ameis uns aos outros, assim, como eu vos ameis, nós, os aos outros, ameis, é Bíblia, é o amor de Deus, sendo esquerdados, sendo justificados, como dar morte, que intermédio, na morte que Jesus nos salvou, é o amor de Deus, o mundo não compreende esse amor, árvore, esse amor desinteressado, porque na realidade, Deus quer que todas as pessoas se salvem e venham ao pleno conhecimento da verdade, é o amor de Deus, é o amor de Deus, né, o somado e imensurado amor de Deus, e é interessante, Deus, que Ele vai criticar esse amor, mostrando a diferença entre o amor humano, a maldade humana e a maldade divina, no Evangelho Jesus Ele vai dizer, né, eu gostaria de compartilhar com os irmãos, o capítulo 7, o versículo 7 ao 11, é muito importante nós observarmos sobre essa maldade divina, que ela é totalmente oposta com a maldade humana, no Evangelho de São Mateus, no capítulo 7, Ele vai dizer, ensino de Jesus, né, Ele vai dizer, e qual bem de vós é o homem, no capítulo 7, do versículo 9 ao 11, e qual bem de vós é o homem que, pedindo-lhe pão do seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? se vós, se vós, se vós, se vós, se vós, sabeis mais boas coisas dos vossos filhos, quanto mais do nosso pai, que está em sério, dará bem aos filhos do antigo. Portanto, tudo o que vós queres, que os vós façam, fazê-lo também vós, porque essa é a lei dos conféritos. A diferença de quando a fundada do nosso Deus, Ele é bom e perguntou. Não podemos comparar Deus com nenhum ser humano, porque o ser humano também é o terceiro. Não vamos nem falar dos frentes aqui, não praticamos nada, mas segundo, terceiro e quarto, lá na frente, não é? A verdade é. O nosso Deus é bom. Então, as bênçãos de Deus, elas são sempre tidas, são sempre tidas, não está chegando a nós, não está chegando a ela. Queira Deus que adia nesse tempo aí, não é? Mas essa é uma grande heredidade. Qual o pai que venda um filho lhe pedir um pão e lhe dará uma pedra? Ou lhe pedir um peixe que lhe dará para seu pente? Deus é bom o tempo todo. Então, Jesus, Ele disse, pedi e dar-se-nos-á. Buscai, encontrarei, mas dei e adire-se-nos-á. Porque aquele que pede recebe e busque o outro e é o que bate e se abre. Porque Deus é bom o tempo todo. Amém. E Deus é bom. É uma maravilha a palavra de Deus, não é? Uma maravilha. finalizando esse topo de número 2, as pessoas vão ver se avançam, nós não temos como mensurar toda essa maravilha da missão, nós não temos, não é? Topo de número 3, não é? Topo de número 3, ele vai falar sobre o agir de Deus. O agir de acordo com a bondade de Deus. Tá? Essa é uma certeza que nós temos. Então nós estamos aprendendo nessa manhã essa realidade. Aqueles que já sabem que sempre que todos estão ouvindo as nossas palavras, recitem aquilo que vocês sabem. Porque sempre há uma oportunidade para nós recituarmos aquilo que já sabemos. isso, né? Pois lá, afinal, nós temos sempre aprendido que aquilo que está bom deve ser melhorado. Porém, aquilo que está ruim é bom. Mas, pode piorar. Pode de nada não piorar. Mas, Deus é bom, Ele não vai deixar que as coisas piorem. Não, não vai. Louvado seja Jesus. Assim, os tempos vão dar em nome de Jesus. Glória. Meus irmãos, a primeira consideração do topo 3, Ele vai nos dizer que a bondade de Deus nos concede todos. Não perdoem a coisa maravilhosa. A bondade de Deus nos concede todos. Quando nós estudávamos o período dos ícones da Igreja Católica, eu reparava muito naquelas figuras, naquelas homens, os pitores, os artistas, eles fazem questão de deixar marcado com os grandes homens. É uma áurea, tipo uma luz sobre a cabeça da pessoa, que o milhado não faz. E é bíblico isso daqui, pessoal. É bíblico, porque, segundo diz a palavra de Deus, quando Moisés subiu no Sinai para receber as tácticas da lei, as orientações de Deus, durante o período em que ele permaneceu ali, foi mais ou menos uns 40 dias. Quando ele desceu, dizem que as pessoas não suportavam olhar para a face dele, porque ele tinha nitidamente na sua pessoa a glória de Deus, o brilho do Espírito Santo, a luz do Deus, refletia na visão de Moisés. Eles tinham que esconder os seus rostos, porque a glória de Deus era evidente e marcante na vida do homem de Deus. Então, ele nos diz aqui, no topo 3, que, 3.1, que aquele que concede a luz, a humildade de Deus nos concede a luz. O verso tecifica que o Senhor nos deu a luz. Outras versões registram que ele nos dá a sua luz ou ele a nossa luz. O termo luz, o hebraico pode ficar, entre outras ideias, iluminar, brilhar, ser iluminar. Conforme diz em 1 Pedro 2, 9, encontramos o que Deus nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O que é? Outrora, nós não tínhamos essa luz, porque a nossa mente, ela estava entreprecida, mas de acordo com as palavras do apóstolo, nós estamos ouvindo. Nós estamos vivos, agora, essa é a realidade. Estávamos nas trevas, mas agora estamos sobre o domínio da luz, do Amado, Senhor Deus. isso me faz lembrar da palavra do profeta Daniel, quando foi interrogado, a coisa do Amado do Amado, o Amado, o Amado, o Amado, o Amado, o Amado, o Amado, e quem pôde decifrar, mas ali estava uma pessoa iluminada, pastor, aleluia. Daniel nos havia colocado uma pessoa iluminada ali. E quando o profeta Daniel se apresentou diante do rei com muita simplicidade, claro, ele estava temeroso, as palavras do profeta foram, olha aí, o que tu queres? Nem sábado, nem magos, nem adivinhos, nem encantadores podem dar por ele, mas há o Deus nos céus, aleluia. E no verso 28, ele vai dizer, porque por ele mora a luz, ele conhece as regras, mas por ele mora a luz, a luz se vai revelar o sonho, por exemplo, a luz se vai descrever um detalhe nos seus vídeos, detalhes do sonho para ti, óbvio. E de amor do contexto, capítulo 2 de Daniel, ele vai sair do presídio por ele, vai solicitar a presença dos seus companheiros, né, Daniel, Samuel, e eles vão fazer um retiro espiritual, né, um retiro espiritual, porque eles têm um compromisso, mas Deus que é luz, Deus que é luz, que ilumina, vai conceder a Daniel a interpretação e a intenção do sonho, o papo seja Deus, porque diante dos olhos de Deus, as caras fogem, diante dos olhos de Deus, né, a luz ela chega e ela permanece, e eu gostaria de meditar aqui num verso do salmo 112, é um salmo também maravilhoso, inclusive eu gostaria de exortar os irmãos com amor e meditem o salmo no tempeste, é um do Deus que eu falo para nós meditar no salmo o salmo é uma bênção, no verso 1,4 do salmo 102, verso 24, o salmista vai dizer aos justos nascem luz nas trevas, ele é piedoso, diz ele cordioso e justo, então, por mais que a nossa situação seja temerosa ou de trevas, a luz vai chegar em nome de Jesus, por mais que a circunstância seja difícil, a luz de Deus não vai chegar e vai iluminar e vai expurgar todas as trevas, trevas políticas, trevas econômicas, trevas morais e também religiosas em nome de Jesus, aleluia, meus irmãos, segunda consideração desse topo 3, a bondade de Deus nos dá força, aleluia, a bondade de Deus nos dá força, o salmista no verso 14 e no verso 118 desse salmo de base, ele vai dizer que é o Deus que nós seguimos, a bondade de Deus é nos capacita mediante a renovação das nossas forças, isso é maravilhoso, meus irmãos, isso é maravilhoso, não é à toa que nós vemos aí muitas pessoas sem querer discriminar e sem querer desconsiderar, pessoas novas, mas que não servem a Deus, mas que já vivem em estados poderosos, como se já tivessem morrendo, é uma imersão do valor do bebê, porém, o Espírito de Deus é aquele que nos vivifica, que nos transforma, que nos capacita e que nos agracia com força, nós vemos aí muitos anciãos cantando, vivendo e subindo e descendo, dotados de uma saúde invejável, nós às vezes não compreendemos, mas entendemos que a vida espiritual do crente, ela representa força, ela é dada por Deus, ela representa força, saúde, louvado seja Deus, então ele diz aqui em Isaías 40, verso 59, é o Deus, da força, o Deus que nos guia a vida, ele dá força alcançada, então se, nessa lenda, se nesse mês, nesse período de quarentena, alguém que estiver se sentindo alcançado, entre no santuário com Deus, remove as suas forças, porque é uma promessa do Senhor, louvado seja o nome de Jesus, Isaías 40, em versículo 29, estamos finalizando o nosso estudo, mas não podemos deixar dimensionar, dimensionar, esse teste, ele diz assim, da força alcançada, e multiplica as forças, ao que não tem nenhum fervor, aleluia, os jovens se cansarão e se fatigarão, os manceiros certamente cairão, mas os que esperam do Senhor, renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão, aleluia, e com essa verdade, o Senhor, com todos esses anos de vida, se sentia declarado, né, tem uma vida ativa, isso é maravilhoso, porque, eu quero deixar bem claro aqui uma coisa, não sei se isso é uma coisa bem difícil, é o sedentarismo, e, lamentavelmente, hoje, essa palavra, sedentarismo, ela é uma realidade, porém, eu estou falando aqui do sedentarismo espiritual, espiritual, aleluia, as pessoas professam, Deus está louco, falam, às vezes, maravilhosamente, mas, não se evocam de forma ativa, espiritualmente, não oram, não leia a palavra, não consagra os seus líderes, resultado, sedentarismo, é aquela prisão, né, é aquela prisão, mas, em nome de Jesus, dessa manhã, o Espírito de Deus, ele traz para nós esse vigor, ele traz para nós esse reforço, essa renovação, essa força, maravilhosa, que nós nos citamos, em nome de Jesus, glória a Deus, Deus em nome de nós, finalizarmos, o topo 1.3, a última consideração, ele vai dizer, a pedra anular, o salmista declara, no verso 22, no salmo 118, que a pedra que os edificadores rejeitaram, tornou-se a cabeça de esquina, a pedra de esquina, não é uma pedra anular, aquela que anula em duas paredes, de um edifício, a pedra anular, também se refere a pedra mais importante, é a pedra de arrematos, a pedra chave, do tempo da composição do salmo, conforme vários comentaristas, o salmista está se referindo, a Israel perseguido e desprezado, porém, como encontramos no Novo Testamento, o próprio Senhor Jesus, cita esse versículo, aplicando assim, é uma metáfora, como todos nós aprendemos, principalmente, que é pedreiro, sabe muito bem, sabe muito bem, que, todo edifício, para ele ser construído, ele ser ter uma base sólida, espiritualmente falando, eu lembro que essa palavra, Jesus dizia, sem mim, nada moreis fazer, por quê? Porque ele é a pedra, segundo diz o apóstolo São Pedro, ele é a pedra, que vós, os edificadores, rejeitaram, ele está usando essa metáfora, dizendo, que os líderes religiosos, escritas e fariseus, rejeitaram Jesus, ou seja, a pedra, eles rejeitaram, a pedra de esquina, a pedra de guarda, a pedra que liga, pois, como diz o apóstolo, Jesus diz, eu sou comigo, eu sou a verdade, além de ninguém, ninguém consegue nada, no mundo espiritual, Jesus é a porta, eu era a liberação, nós falando, não é? E conforme diz o profeta Isaías, Jesus foi precipitado, morreu, mas ao terceiro dia, ele se situou, e estava sentado à direita, que Deus pariu, e percebendo, advogando, as nossas causas, cruais, para ser impossíveis, e também nos concedendo, é a bondade, que Deus nos conceder, é a bondade de Deus, meus queridos irmãos, finalizando, a nossa lição de hoje, a conclusão vai dizer, Salmo 118, instrui o servo do Senhor, com a vida de adivão a Deus, a reconhecer a bondade de Deus, e a sua benignidade, ele é digno, e ser adorado, não somente, pelos seus benefícios, mas pela sua natureza, ou glória, Deus é Jesus, Deus é, e ele também pode, ele também pode, portanto, ele age a mão que ele quer, ainda antes, que houvesse a dizer, eu sou, e ninguém, ninguém há, que pode escapar, das minhas mãos, finalizando as minhas palavras, eu quero agradecer ao Senhor, por esta rica, e gloriosa oportunidade, que eu me desconsidero, domingo que vem, em nome de Jesus, saímos aqui, com a lição do número 9, da liberação, da direção, do nosso irmão, Franciel, e eu gostaria muito, que os irmãos, ouvissem, vissem essa live, compartilhassem, com o nome de Jesus, afinal, o tema, era muito sugestivo, para nós, celebrando, as mandatas do Senhor, vamos celebrar, conforme a missão do Senhor, celebrar, o Senhor, com júbilo, com alegria, apresentar, os aéreos, com o pântico, porque o Senhor, é bom, e a sua misericórdia, dura, pode ser, afinal, salvos, ressaltantes, de louvores a Deus, salvos, gigantes espirituais, que muito, nos edificam, que nos exortam, mas que também, nos consola, em nome de Deus, nos abençoe, em nome de Jesus, em glória a Deus, em glória a Deus, glória a Deus, Deus abençoe nós de honra aqui pela exposição dessa aula muito edificante para que realmente nós possamos estar a cada dia adorando o Senhor rendendo a Ele graças por tudo o que Ele tem nos concedido em meio a toda esta turbulência que estamos vivendo mas o Senhor tem cuidado de nós, portanto rendamos graças porque muito em breve muito em breve tudo isso finará tudo isso se dá, uma mera recordação daquilo que passamos e continuaremos com a luta a Deus e porque estamos debaixo de uma promessa gloriosa da parte do Senhor isto que estamos passando, que estamos convivendo na atualidade é um tempo permitido por Deus que ao fim desse tempo nós teremos o gozo eterno e pode ser que seja um momento de, como vimos aqui de refletirmos como nós temos sido até aqui mas de qualquer forma precisamos estar preparados porque acima de tudo isso nós estamos debaixo de uma promessa gloriosa a qual devemos estar prontos a qualquer momento para o cumprimento dessa promessa que eu quero junto com vocês louvado a Deus com o hino de 1.123 e vai ser o cumprimento da promessa maior do grande valor da bondade da misericórdia de Deus sobre as nossas vidas o hino de 1.123 Glória a Deus Louvado seja no nome do Senhor e para o Senhor Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Galera Glória a Deus Glória a Deus Amém. 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 Amém.